Mensagens fantásticas de aniversário, parabéns Maria Heloísa! Uma das grandes bênçãos da vida é a experiência que os anos vividos nos concedem. Aniversariar é uma amostra das oportunidades que temos de aprender a contar os nossos dias. Hoje, mais uma janela se abre diante de seus olhos, mais um espinho foi retirado da flor, restando apenas a beleza de tão bela data. Os sintomas da felicidade se traduzem do otimismo, na fé, na esperança tem empenho por se ser melhor a cada dia. Continue firme pelos caminhos das suas verdades. Continue trilhando pelos vales da vida, pois um dia encontrarás o mais belo jardim, o jardim que representará a realização de seus maiores sonhos. Que Deus te ilumine, todos os dias de sua vida. Feliz aniversário! Viva o momento presente e seja feliz!